3, 2, 1... Olá habitantes do mundo, eu sou o Rick e bem-vindos ao Mundo Rick de hoje. Hoje em especial, dia mundial do rock. Você sabe por que hoje é o dia mundial do rock? Se não sabe, vai lá no meu Instagram, aqui embaixo, em qualquer lugar do canto que eu vou colocar, mas eu vou colocar também na descrição, que lá tem um post falando sobre por que hoje é o dia do rock e por que essa data é tão importante pra música, não só pro rock, certo? Mas, em celebração, eu vou fazer uma série de vídeos aí usando alguns dos meus itens mais rock'n'roll que eu tenho aqui. Lembrando, tá? Eu sei que tem uma galera do rock que é um pouquinho mais fervorosa, que vai pegar e vai falar, não, isso não é rock, isso não é isso aqui e tal. Tá, gente? Calma! Então hoje eu vou listar os 10 DVDs rock'n'roll que eu mais gosto. Então vamos começar. O pior é que assim, foi uma decisão difícil? Foi, porque eu particularmente sou muito fã de todos os estilos e, em especial, todos os tipos de rock. Teve alguns que eu tive que pensar assim, hum, será que esse se encaixa? Será que esse não se encaixa? Mas depois de pensar muito, tá aqui. Essa é a minha lista, então vou começar aqui. Em décimo lugar, eu vou colocar este item aqui. Deixa eu até tirar do plástico, porque todos os que são vestidos de JPEC, eu coloco num plástico para proteger. Eu vou começar pelo Multishow ao vivo, registro, Los Hermanos. Eu coloco em décimo lugar, tá? Porque eu gosto muito dos Los Hermanos. Eles têm uma pegada um pouco mais puxada para o MPB. Mas ainda assim, vale lembrar que essa é uma das bandas que quando faz show, são poucos shows, e lotam estádios. Então eu acho que essa é uma coisa a se reconhecer, em especial, falando de rock nacional. Então, Los Hermanos. Aqui tem Ana Júlia, Morena, O Vento, que eu amo. Tem o Último Romance. Cadê a minha favorita sentimental? Gente, sentimental é a minha definição. Eu vou colocar esse aqui. Tears for Fears. É o show California Nights. Esse show foi lançado em VHS, relançaram em DVD. E assim, quem não conhece Tears for Fears, tem que conhecer, ou até, na verdade, conhece. Conhece pelo menos uma música ou outra. O show deles, eu achei muito legal, em especial para a época em que ele foi lançado. Tem Head Over Heels, Woman in Chains, que é sensacional. Especial, é claro, a clássica. Everybody wants to rule the world. Everybody wants to rule the world. Para mim, gente, lindo, maravilhoso. O oitavo lugar é esse aqui da Peach. Trupe delirante no circo voador. A forma que a Peach se apresenta nesse show é tão incrível. Não tem alguns hits do primeiro álbum, porém, ela faz com que isso não fizesse falta. E o show dela é tão bom, esse show é tão bom, que ela faz com que essa ausência desses hits anteriores não façam falta. Então, aqui você tem mais do disco Kiara Escuro e de outros discos do Ki, de discos como o Admirável Chip Novo e o Anacrônico. Esse foi o oitavo lugar. Estou com medo de perder as contas, porque matemática nunca foi meu forte. É por isso que eu dou aula de inglês. Mas vamos continuar aqui. Então, o sétimo lugar, eu vou colocar esse DVD aqui do Elvis. Esse aqui tem as performances dele em programas de TV e tal. E, cara, ele realmente era um showman daquela época. Aqui você tem Desde Jailhouse Rock, Love Me Tender, que é uma música que eu não sou tão romântico assim. Eu sou um coração de gelo, gente. Mas quando eu ouço essas músicas, eu me derreto. Can't Help Falling In Love, Burning Love. Suspicious Minds, enfim. Só os clássicos, os hits dele. E são performances em programas de TV dos Estados Unidos. Vamos para o sexto lugar. O sexto lugar, eu coloco Titans, o acústico MTV. Acho que esse foi talvez um dos acústicos MTV mais famosos da história da MTV, quando a MTV era sobre música, que agora é só sobre série. de coisas que eu não posso falar aqui no vídeo. Mas aqui, essa é uma edição que tem tanto o CD como o DVD. É muito bom porque, primeiro, esse CD vendeu mais de um milhão de cópias. E na época, um milhão de cópias era um baita de um número. Mas para uma banda de rock, era muito mais forte ainda. Conta com a participação de Rita Lee, da Marisa Monte também. E, cara, é hino atrás de hino. Se você quer conhecer o rock nacional, você começa por essa banda. Uma das bandas de maior importância no mundo do rock. E, em especial, na música brasileira, foi Titans. Continua sendo, eles continuam em trio, mas continuam. Porém, este álbum aqui, você começa a conhecer a banda por este álbum, que é muito bom. O quinto lugar... Eu coloco aqui, The Foo Fighters. Este é o show deles no Wembley Stadium. E, cara, ver esse show... Eu não tive a oportunidade de ver nenhum desses shows ao vivo. Gostaria? Muito. Mas ver o quão visceral é esse show ao vivo no DVD, eu fico pensando, cara, sorte de quem já foi ver esse show ao vivo. Então, assim, o Dave Grohl é aquela pessoa que é a definição de um cara rock'n'roll. Ele vai no meio do público, ele grita, ele canta. A forma dele cantar é totalmente visceral. Essa é a palavra que vocês vão ouvir hoje, nesse vídeo inteiro, praticamente. E aqui tem os clássicos. The Pretender, Everlong, My Hero, Best of You, que dispensa comentários. Learn to Fly, que foi onde eu conheci o grupo. Foi aquele videoclipe maravilhoso lá, que eles estão num avião. Então, sensacional. O quarto lugar também é um acústico MTV. Esse aqui é um formato de JPEC, que na época, quando eu comprei esse DVD, esse formato era mais barato. Então, eu gastava um DVD que na época custava R$40,00 numa loja. Nesse formato custava em torno de R$15,00. Então, era muito mais barato comprar. Que é o acústico MTV, Legião Urbana. Foi um dos acústicos mais icônicos da MTV. É um acústico que, tipo, você pega, por exemplo, Hoje à Noite Não Tem Luar, você fica cantando e você fala, cara, eu queria que o Renato Russo estivesse vivo. Eu queria que a banda estivesse viva, né? E aqui nesse acústico, você tem os hits Pais e Filhos, Índios, Hoje à Noite Não Tem Luar, Teatro dos Vampiros, Há Tempos, Eu Sei e a clássica Faroeste Caboclo. Um ponto que é importante, assim, a gente ressaltar dessa música Faroeste Caboclo é que as rádios, hoje em dia, tocam músicas que têm, sei lá, 2, 3 minutos. Essa música tem 9 minutos e toda a rádio que toque essa música, toca ela inteira, sem cortes. E é uma história contada através da música que é maravilhosa. E aqui no Acústico MTV, sabe, eles fazem o papel deles brilhantemente. Agora, o nosso Top 3. Top 3, né? Vamos lá. Em terceiro lugar, eu coloquei esse aqui, né? Cássia Heller, é o show dela solo, né? Chamado Do Lado do Avesso. Aqui tem dois pontos aí. O primeiro é ela e o violão. E o segundo são os melhores momentos dela ao vivo. E ela e o violão, gente, é... É um jeito que, assim, quem cresceu assistindo o Acústico MTV da Cássia Heller, que é um item que eu não tenho em DVD e que pode ter certeza que ainda esse ano eu conseguirei, se o meu dinheiro deixar, né? Mas quem cresceu assistindo a MTV na década de 90 até metade dos anos 2000, que era quando a MTV ainda estava rock and roll, ou quando estava sobre música, na verdade, não era nem só rock, tinha vários estilos musicais, sente muita falta de pessoas como Cássia Heller e do jeito dela se apresentar, do jeito dela falar, do jeito dela cantar, das entrevistas dela, que era uma pessoa que não... Que você via nas entrevistas, ela era uma pessoa mais tímida, mas no palco você via um monstro, assim. Então, era uma coisa muito gostosa de se assistir. E esse show, eu acho que é muito do que... capta muito do que a Cássia Heller foi. Ela foi acústica, ela foi rock and roll, ela foi, sabe? Tudo que a gente espera de um artista. Então, assim, esse... Eu coloco em terceiro lugar, esse é um dos meus melhores DVDs, assim, disparado. Em segundo lugar, vou até pegar o primeiro aqui. Em segundo lugar, eu acho que também foi outro acústico, nesse caso, um Unplugged, que foi, assim, tocava em tudo quanto é lugar. A versão deles, de The Man Who Sold The World, era, assim, uma coisa muito louca, porque ele pegava um violão, era um violão acústico, mas ele colocou um captador de guitarra e ficava um som muito, sabe? Muito da hora. Agora, eu falo de MTV Unplugged Nirvana. Você tem os clássicos Come As You Are, né? Que eu acho que todo mundo que aprendeu a tocar violão na década de 90 e no início dos anos 2000, começou tentando fazer aquele solo no violão, né? Então, aqui tem Come As You Are, Polly, All Apologies, tem também The Man Who Sold The World, que é a canção principal que eu falei. Como é que eu posso explicar o impacto de Nirvana na década de 90? Então, o impacto do Nirvana após, tanto antes e depois da morte do Kurt Cobain, sabe, ainda é sentido no mundo do rock, né? Não tem uma banda de rock que não chegue e fale nos microfones, que se inspirou em Nirvana e não importa qual tipo de rock que se fala, né? Cassiel era muito fã de Nirvana também, então eu coloquei eles em segundo lugar. E o meu primeiro lugar vai para este item que hoje eles têm esse item lançado com dois shows, o Ao Vivo em Montreal e o Ao Vivo no Live Aid, que aliás foi o evento que deu inspiração para a data do Dia Mundial do Rock, tá? Que é Queen, Rock Montreal. Então, aqui tem, é claro, tem os hits, We Will Rock You, Let Me Entertain You, Play The Game, Somebody To Love, Killer Queen, tem, cadê aqui? Crazy Little Thing Called Love, A clássica Bohemian Rhapsody, que você pode ouvir vários artistas cantando essa música, mas não tem ninguém que cante igual ao Fred Mercury. Na verdade, não tem ninguém que alcance a voz do Fred Mercury. Então, eu tinha que colocar eles em primeiro lugar nessa lista de DVDs, porque, olha, sensacional. Os clássicos, tem o We Are The Champions também, enfim, eu poderia, né? A lista é longa, a lista é bem longa. Então, galera, hoje a gente falou dos DVDs, amanhã a gente fala dos CDs. Eu vou dividir em duas partes, amanhã serão CDs nacionais e CDs internacionais depois de amanhã, certo? Até a gente chegar nos discos de vinil, que serão também nacionais e internacionais. Então, Feliz Dia do Rock a todos, o mundo se desliga, até mais, habitantes!